ABRAST! Oi, oi turminha! Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas! Hoje estamos aqui para brincar com a turminha da Patrulha Canina! Eles estão bem sujinhos e vão tomar um banho de banheira! Ups! Banho? Alguém aqui falou em banho? Ah, eu não sei não se eu gosto dessa ideia, viu? Ah, Rock, larga de ser porquinho! Nós precisamos tomar um banho! Vamos encher a banheira! Jay! Sky! Rock! Rubble! Marshall! Everest! Estão todos na banheira! Vamos fazer espuma! Vamos fazer espuma! Hoop! Vamos fazer espuma! O que долgou! Şimdi o方� datang! Vamos usar essa tinta de banho amarela com o Rebel. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.